Atenção base, preparar para a regressão Ok Flash Mix 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 Flash Mix Flash Mix As melhores músicas do canto em 2090 Mixadas pelo DJ Natherson Santa Rosa Flash Mix Flash Mix Flash Mix Flash Mix Flash Mix Flash Mix Vivo Vivo Tudo vai estar tudo bem O sun vai continuar com a brilhante A brilhante é um horizonte Meu amor para você vai continuar com a brilhante Tudo vai estar tudo bem All right, all right, all right All right, all right, all right All right, all right D.K. I'm going to show you some of the houses Yeah Now it's going to be all right Tonight Now, oh yeah And I'm going to walk you Who's going to keep all right now Walk you Walk you Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.